Música Ela é top de luxo, é linda, pode pegar vários Mas não se ilude por ela não, não age na emoção Pra ela amor é que nada, amor é uma ilusão E como sempre ela tá bela, parece atriz de novela Vestido de oncinha, tipo dama na favela Quem olha percebeu que se pá, ela gosta de mostrar A marquinha que ela fez na praia de Guarujá Nunca foi de compromisso, é solteira e bem notada No Facebook, no Instagram, Twitter é mais comentada Já fez até o seu fã, tu vir no começo não foi nada mal De tanto fã, bombou até em rede nacional Morena Chave ficou conhecida em toda capital Na capital ela tem cara de anjinha, invejada na quebrada De anja só tem cara, é capetinha incorporada Quem pega não se apega, se pá, porque se tu se apega Ela te bota no chinelo e não adianta nem chorar Rotina dela, princesa mais bela Rainha Cinderela, pega mas não se apega É porque rotina dela, 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 rotina dela Pega mas não se apega, é porque rotina dela Dela, rotina dela, pega mas não se apega Pega mas não se apega Fã, 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 fã Legenda Adriana Zanotto